Fala pessoal, eu sou o Mário e hoje eu vim apresentar para vocês o review da luva Revit Neutron 3, disponível no nosso site e lojas Sacramento. A Neutron 3 é uma das luvas mais versáteis da linha da Revit. Ela é uma luva de cano curto, masculina, ideal para o seu uso urbano ou até mesmo para pegar aquela estrada nos seus passeios. Ela é uma luva fabricada num mix de tecidos e couro de cabra na parte da palma da mão. Essa luva conta com proteção emborrachada na parte dorsal e falanges. Ela também conta com a proteção nos dedos emborrachados, tanto na parte proximal quanto na parte distal do dedo. O legal dessa luva é que ela conta com seu fecho em velcro, facilitando ainda mais o seu ajuste. Ela tem também touchscreen, tanto no polegar quanto no indicador, facilitando ainda mais o seu manuseio do seu sistema de GPS, navegação ou até mesmo seu smartphone. Essa luva conta com disponibilidade do tamanho P até o 3XL e ela vem na cor preta. Para mais informações, acesse nosso site sacramento.com.br ou visite uma de nossas lojas. Os links e endereços estarão disponíveis logo abaixo do nosso vídeo. Se ainda assim não sabe qual o melhor produto para seu uso, entre em contato com a nossa equipe que ficaremos felizes em te ajudar. E te esperamos nos próximos reviews.